Que Deus envia o nosso caminho, né? Estava aqui desesperado porque não havia chegado a dirigente, ela teve um probleminha, e também porque eu tinha esquecido a filmadora e o meu computador em casa. Mas como Deus é muito bom pra mim, Ele sabe que eu sou muito atrapalhadinho, então Ele me cerca de pessoas amorosas, dedicadas e boas, como é minha esposa, Fernanda, saiu do trabalho, chegou em casa, pegou a filmadora, veio direto pra cá, não deu tempo nem de lanchar, de fazer nada, está ali, inclusive nós estamos fazendo a primeira transmissão via Facebook, está na nossa página, Nazareno Feitosa Expositora Espírita, pra quem tiver interesse, vamos tentar transmitir também ao vivo pra esse outro público, estamos também gravando e transmitindo depois pelo YouTube, e sobretudo com os nossos irmãos aqui da Web TV Comunhão e Web Rádio, e a febtv.com.br, que no canal 11 também transmite as palestras dessa casa. Então agradecer esse outro anjo da guarda, não é? Ela trabalha no Congresso Nacional, nos ajuda, trabalha ali na distribuição de passes, etc, de senhas por passes, e hoje não, você não vai pra aula hoje não, hoje você vai me socorrer. E ela, com muita boa vontade, foi na livraria e comprou um livro, pra ler a mensagem de abertura, então um livro novinho ali, pra gente, fica esse carinho, essa gratidão, desses amigos de todas as horas. Agradecer aos amigos da técnica, né? Da filmagem, ao Jack Darça, que coordena as palestras, e todos os amigos que fazem, que essa atividade tenha levado consolo a tantos corações. Bom, meus amigos, além de agradecer a Deus, nosso Pai, a pedir a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos amigos que nos inspirem, a gente vai lembrar a vocês, que no encontro anterior, numa sexta-feira, nós falamos sobre uma das palestras sobre depressão, espiritualidade e alegria de viver. Então nós começamos a primeira, Depressão Bipolar, Caos e Tratamento, é uma palestra introdutória. Hoje nós vamos prosseguir falando sobre obsessão espiritual e a sua terapêutica. Depois tem outras palestras, como desapego, materialismo, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. Outra palestra, que também faremos aqui, nessa série de palestras sobre depressão, espiritualidade e alegria de viver, uma sobre autoconhecimento e iluminação interior, que deu origem a um seminário de oito horas de duração, porque é um tema mais longo ainda, a gente vai fazer só um compacto. outro dia a gente retorna para falar sobre depressão e mediunidade, depois sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, que é muito importante para os casos de obsessão espiritual, a gente vai ver aqui na noite de hoje, porque o principal plugue mental, a principal tomada psíquica, nos ensina Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão espiritual psicografada por Divaldo Pereira Franco, é o sentimento de culpa. Então, pessoas muito boazinhas, pessoas que não sabem dizer não, muitas vezes estão trazendo sentimento de culpas, às vezes de outras vidas inconscientes, era o meu caso. Outro dia, então, a gente vai falar sobre a cura pelo amor e pela compaixão, vamos aprender qual é a solução, realmente, da depressão. Outra falando sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais. A gente vai trazer uma palestra também sobre Jesus e alegria de viver, que é muito bonita, é uma das que eu gosto mais, junto da do auto-perdão, felicidade sem culpa. E depois, Jesus, o maior psicólogo do mundo. E a gente encerra, então, esse bloco de palestras sobre depressão. Claro que nos boxes que vocês encontram na livraria, com quatro DVDs, cada DVD tem três palestras, então, vocês vão levar essas doze palestras, incluindo também a reencarnação, segundo a Bíblia, a ciência, e se a Bíblia condena ou não o espiritismo. Pode ser nesse box com quatro DVDs, e pode também ser no CDzinho de MP3, que é o MP3A, que é Depressão e Alegria de Ver, que contém todas essas palestras, elas já foram gravadas em outras oportunidades. quem tiver interesse de dar de presente para um amigo, para um familiar, para assistir, para escutar no carro, muitos carros têm MP3, no celular, no smartphone, tem vocês encontro na livraria, e toda a renda revertida para ajudar os trabalhos sociais, e a manutenção aqui da Comunhão Espírita de Brasília, tá certo? Mas, quem também não quiser gastar, a gente vai assistir essas palestras, vamos fazer todas elas aqui também, nessas sextas-feiras, com o nosso querido Jack D'Arsa, que está coordenando. Então, a gente já falou sobre essas principais questões, foi da palestra anterior, e a gente viu a importância da medicação, que vai nos ajudar, que vai evitar problemas de família, vai nos dar mais energias para o trabalho no bem, que é a nossa grande ferramenta de cura, e nós vamos então hoje focar um pouquinho mais sobre obsessão espiritual. E antes, uma poesia. Hoje nós celebramos, no dia 31 de março, o desencarne, o retorno ao mundo espiritual, de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, no dia 31 de março, de 1869, com 65 anos de idade, trabalhando, na sua, na entrega da revista Espírita, ele trabalhando, tem um AVC, uma neurisma, e ali, o seu corpo tomba, para libertar aquela alma extraordinária, que já havia nos trazido tantas obras, cerca de 30 obras espíritas, se a gente considerar os 12 exemplares anuais anuais da revista Espírita, e mais 17 livros sobre espiritismo, então, 29 livros, que ele nos trouxe, com uma produção imensa. Então, fica aqui o nosso tributo, ao codificador, e como nós estamos nos avizinhando, também, de 18 de abril, agora, de 2017, quando celebramos 160 anos da chegada de O Livro dos Espíritos, que é o marco inicial do Espiritismo na Terra, nós trouxemos uma poesia de um espírito amigo. Ele me despertou de madrugada, eu não gosto de acordar de madrugada, mas com muita vontade de escrever, quando era os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente adaptou apenas a poesia para este evento agora do Espiritismo 160 anos de amor e luz. Vocês perdoem, porque é um médium ainda iniciante, atrapalhadinho, ainda estou fazendo o desenvolvimento e a educação da mediunidade, e ao som de Pachebel, cano em D maior, a gente vai ler a poesia. Vou pedir a técnica aí que coloque o som para a gente. Espiritismo 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombre terra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as Escrituras. Um dia, raio à luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam osanas, passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino Rivail, os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador Prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus! Com o santo Espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, esparge a mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o Evangelho, aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz, do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, no imo, do coração, então fica esse convite, deste Espírito Amigo, para que a gente prossegue então, no nosso trabalho no bem, a música não deu certo aqui, mas, depois a gente coloca no DVD, a gente acrescenta, bom meus amigos, então vamos, falar um pouquinho sobre a obsessão espiritual, vocês sabem que a palavra obsessão, no Espiritismo, ela é diferente do dicionário, tradicional em português, a obsessão é uma ideia fixa, não é? Eu estou com a obsessão, por aquela moça, a obsessão por aquele cargo, a obsessão por aquela, por aquela torta de chocolate, não é? Não, não é nesse sentido, de pensamento fixo, tão somente, a obsessão, a gente vai ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, daquela coletânea de preces espíritas, no item 81, uma perfeita definição, sobre obsessão espiritual, e também no livro dos médiuns, então a obsessão espiritual, é a influência persistente, de um espírito mal, sobre um indivíduo, e a gente mais tarde, vai descobrir, que aquela obsessão, não é só entre espíritos desencarnados, e nós que estamos aqui, encarnados no corpo físico, a obsessão pode acontecer, entre encarnados, não é? eu obsedi a minha esposa, bastante, não é? Obsessão entre encarnados, ela me doutrina, eu obsedi, ela me doutrina, não é? Obsessão entre desencarnados, às vezes a gente, fora do corpo, durante o sono físico, podemos estar prejudicando, outras pessoas, e espíritos também, fora do corpo, podem estar se atacando também, então ela é muito mais ampla, do que tão somente, aquilo que a gente imagina, da obsessão entre nós, entre os espíritos, e nós, nós também, muitas vezes, estamos sendo obsessores, nós temos uma vida dupla, não é verdade? Temos uma vida aqui na terra, que usamos esse verniz social, essa educação, essa máscara, essa persona, que é útil, é necessária, para que a gente conviva melhor, mas, ela não é a mesma coisa, que, a nossa verdadeira intimidade, para me conhecerem, vocês precisam conversar, com a minha esposa, precisam perguntar, aos meus irmãos, perguntar, a minha mãe, a minha mãe não vale, mãe não vale, mãe é algo do outro mundo, não é? Mas, é na convivência, que a gente se mostra, aqui é como vai, bom dia, boa noite, com licença, por favor, por gentileza, em casa, salta, sai, levanta, cala, é um pouquinho diferente, então vejam que, nós, inclusive, durante o sono, quando saímos do corpo, no fenômeno chamado, emancipação da alma, diz André Luiz, na série, na vasta série, sobre a vida no mundo espiritual, que começa com o livro, Nosso Lar, vai dizer que, dois terços da humanidade, durante o sono do corpo, não vão para regiões felizes, no mundo espiritual, nós vamos para regiões, atrasadas, onde, se engendram muitos crimes, e muitas obsessões espirituais, então não adianta só, a gente fazer a reforma íntima, aqui na terra, fazer, mostrar para os nossos inimigos, do passado, que são na verdade, nossas vítimas, e aí dizer que agora, a gente é bonzinho, mas durante o sono do corpo, quando a gente apronta, quando a gente já não está mais sob, não é, esse verniz social, quando a gente se mostra, como de fato a gente é, ele vai dizer, ah, não, esse aí não mudou nada, esse aí falando bonitinho ali na frente, mas não mudou nada, então vejam, como é importante a gente compreender, tantas coisas, tantas luzes, que a doutrina espírita nos traz, Nazareno, e o que a ciência fala sobre esse assunto? bom, eu devia ter atualizado, me perdoem, ali está o CID 10, o CID é o Código Internacional de Doenças, é como se fosse o catálogo das doenças, que a medicina utiliza, quando vocês vão ganhar um atestado médico, ele coloca lá qual o CID, e tem um CID que é muito pouco conhecido entre os médicos, chamado F44.3, hoje nós já estamos na CID 11, eu não sei se está o mesmo número, e lá ele vai dizer que aqueles casos de possessão por espíritos, é assim que está na tradução em inglês, a original, aqueles estados de transe e possessão, se eles estão dentro de um contexto religioso, social ou cultural, aquilo não deve ser diagnosticado como uma patologia médica, então já há um excludente de diagnóstico dizendo, olha não, se aquela pessoa é médium, ela trabalha lá na sua religião, se ela tem a sua vida normal, se aquilo não prejudica o seu trabalho, se a sua vida ela tem, é pelo contrário, muitos médiums são mais equilibrados do que a maioria da população, há pesquisas lideradas pelo nosso querido Alexander Almeida, em vários estudos, acho que ele é de juiz de fora, então mostrando que isso não é considerado patologia, não deve tomar medicação psiquiátrica, a pessoa apesar dela dizer que vê, que houve espíritos que entram em contato com o mundo espiritual, por quê? Porque ela está dentro de um contexto religioso, cultural, e ela não perde o seu centro, ela não é uma esquizofrênica, está certo? Do mesmo modo, a Associação Americana de Psiquiatria, no seu DSM número 4, que é o manual diagnóstico também das enfermidades, os transtornos mentais, também vai ter lá os estados de transe, que são estudados, e eles sabem que isso também não deve ser considerado, não é uma doença, tá bom? Então é diagnóstico normal, se dentro de um contexto. Nós temos hoje pesquisas também com a glândula pineal, a epífise, não é? Uma glândula muito importante, onde os orientais dizem que se encontra o nosso chakra coronário, o chakra principal do nosso corpo espiritual, ela, então, é a sede da alma, desde Descartes, Descartes falava que a pineal é a sede da alma, e o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, médico da USP, ele vai dissecar a pineal de alguns médiums ostensivos, e vai verificar que essas glândulas, elas formam cristais de apatita, em todos nós elas formam cristais, tanto que a medicina, algumas décadas atrás, achava que a pineal perdia a sua função, se tornava um órgão residual, só auxiliaria no desenvolvimento da sexualidade entre os jovens, mas depois, como ela cristalizava, eles achavam que ela perdia suas funções, mas não estavam enganados, claro, e vão descobrir que ela regula o ciclo cardiciano, não é? O da vigília, do sono, e Sérgio Felipe de Oliveira vai dizer que os médiums ostensivos, não é? Aqueles médiums de apoio, de sustentação, não, mas os médiums ostensivos criam mais cristais de apatita ao redor da glândula pineal, nós temos literalmente uma bola de cristal no meio da cabeça, não é? Nós temos uma bola de cristal, os médiums, não é? Então, ela funcionaria como uma caixa de ressonância, captando o pensamento dos espíritos desencarnados ou até de encarnados, vocês veem que Chico conseguia ler o pensamento das pessoas, era um problema ficar perto de Chico, porque ele adivinhava o que a gente estava pensando, não é? Então, tinha que pensar com muito carinho, muito cuidado. Então, vejam, existem pesquisas demonstrando isso, mostrando, então, como essa glândula pineal está ligada à mediunidade. É a glândula da mediunidade também, segundo André Luiz, nos livros, não é? Nos domínios da mediunidade, de mecanismo da mediunidade e muitos outros. E quais são as consequências, Nazareno, dessa influência negativa dos espíritos atrasados? Bom, doenças físicas, nós podemos desenvolver doenças orgânicas, Kardec vai dizer que uma obsessão prolongada por muito tempo provoca lesões orgânicas, transtornos mentais, depressão e muitos outros. Nazareno quer dizer que todo louco, toda pessoa que está internada no obstáculo psiquiátrico, na verdade é médium, está apenas com problema de obsessão? Não, eu não disse isso. Eu disse que a obsessão pode provocar também isso. Mas vocês lembram que a Terra é um mundo de expiação e de provas. O que é expiação? Vocês lembram? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo, né? Expiação, segundo o dicionário, é purificação, é depuração. Há também traduções dizendo que é cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. É um mundo de provas, ou seja, um mundo de avaliações, de testes, as provas costumam se repetir, mas é também um mundo de purificação. Que esse é o significado mais adequado para a doutrina, apesar que quando os entes queridos nossos desencarnam, os Espíritos dizem, olha, vocês deviam ficar felizes porque eles não precisam ficar mais tempo. Aí no presídio, comparam a Terra a uma espécie de presídio. O céu e o inferno diz que a Terra é uma espécie de purgatório. E verdade, nós vamos ver sofrimento em todos os lugares, em todos os países, em todas as classes sociais, em todos os tipos de pessoas. Aqui nós experimentaremos, como o próprio Cristo nos disse, meu reino não é deste mundo, não é? Crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele vai dizer, não é, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai ter provas e expiações aqui na Terra. Então aconteceu com a cunhada de Chico Xavier, a dona Geni. Ela era esposa de José Xavier, o braço direito de Chico, presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro que foi fundado. Tinha duas crianças pequenas, uma inclusive que nasceu com paralisia cerebral. e Chico é que passou depois a cuidar dela. O marido morre, desencarna, muito jovem ainda, e ela tem um surto psicótico e tem que ser internada no hospital psiquiátrico. E aí Chico está chorando. Emmanuel, o senhor orientador espiritual, aparece e diz, Chico, o que houve? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, a Geni, com duas crianças pequenas, viúva e agora ser internada no hospital psiquiátrico? E Emmanuel, você vai dizer, Chico, imagine que a Terra é o palácio da justiça e nós somos os seus eventuários. A lei que está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Pois, Chico, esta era a expiação da nossa irmã. E eu nunca vi, Chico, você chorando pelas outras duzentas senhoras que estão lá internadas naquele mesmo hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico então enxuga as lágrimas e vai trabalhar ainda mais, compreendendo que aquilo era uma expiação que ela precisaria passar. Claro que depois de algum tempo, ela, na mão dos competentes médicos, Emmanuel fala isso também, Chico elogia a medicação psiquiátrica no livro Chico Xavier em Goiânia. Respeitava muitos médicos, a medicina tomava 14 cumprimentos por dia. Porque a gente tem que combater as causas das enfermidades, tem que combater a causa da depressão, mas temos que aliviar os efeitos, enquanto a gente não dá conta de resolver todas as causas. Então Chico era muito humilde, porque a gente é muito orgulhoso, não bota uma remédia, que isso que faz. Então ele tinha essa humildade, o respeito. Então ela estava na mão dos competentes médicos, depois ela se cura, ela fica boa e retorna para o convívio social com a sua família, está certo? Mas vejam que acontece, pessoas têm expiações, e às vezes a expiação é a doença mental. Agora tem também palestrantes espíritas, tem um palestrante, escritor espírita, de mão cheia. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu não pedi licença, mas ele já falou em público. Ele ficou internado dez anos no hospital psiquiátrico, porque ele não era espírita, mas era médium, a mediunidade torturada, com uma obsessão muito grave, ficou dez anos de sua vida preso no manicômio. E hoje está aí, dando palestra, escrevendo um livro, uma pessoa extremamente lúcida, excelente e profissional. Então vejam que a gente precisa separar as duas coisas. Existem doenças orgânicas e existe também a obsessão espiritual. E a obsessão prolongada pode provocar enfermidades orgânicas, ok? Bom, ela pode provocar vampirismo, então vampirizar as energias da pessoa. Tem lá no livro Missionários da Luz, o capítulo 4, chama-se Vampirismo. Leia esse capítulo, é da série André Luiz, Missionários da Luz. Vícios, então, problemas de drogadição, de dependência química, do álcool, que é pior das drogas, não é? O álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas ilícitas juntas. Problemas nos relacionamentos, no casamento, problemas sexuais. Há pessoas com conflitos na área da sexualidade, provocados também por obsessão espiritual. O espiritismo não considera, pelo menos, o entendimento majoritário, que a pessoa que tem homossexualidade, que ela tem uma identidade sexual diferente, que ela é uma doente. Não. Isso, esse conceito de doença, desde a década de 70, a psiquiatria já abandonou. Homossexualidade não é transtorno mental, não é enfermidade. O próprio Divaldo vai nos dizer, no seminário Sexo e Obsessão, que a homossexualidade não é tara, não é karma, não é coisa de gente mais fraca, mas que é uma experiência evolutiva. Uma experiência evolutiva. Não é claro que todos estamos em provas e expiações. Esses irmãos também estão passando, passam também por esse tipo de prova ou por esse tipo de expiação, mas que não é considerada uma doença. Só é considerado para a parte da medicina ainda, aquela homossexualidade egodistônica, quando a pessoa está em conflito. Ela tem a sua sexualidade, diferente do corpo físico, mas ela não está satisfeita, ela está em conflito, está sofrendo por causa da agressão das religiões. Quantas religiões? Sem a orientação que a doutrina espírita nos proporciona, provocando sofrimento, o suicídio é a maior causa de mortes entre os nossos irmãos homossexuais. E o importante não é ser heterossexual ou ser homossexual. É o que você faz com a sua sexualidade. Quantos heterossexuais promíscuos? Quantos heterossexuais que induzem as mulheres a cometerem abortos? Quantos abandonam seus familiares, sua família, seus compromissos? E às vezes são aplaudidos em público. E quantos homens e mulheres homossexuais extremamente dignos e nobres, como nós sabemos. Então, é importante saber disso também, que há casos, eu tenho um seminário só sobre sexualidade e homossexualidade, que a gente tiver interesse depois, procura lá na livraria, a gente vai estudar, mas há alguns casos levados, agravados pela obsessão espiritual, como o Divaldo tem a oportunidade de nos relatar no seminário Sexo e Obsessão. São três DVBs, o do Divaldo. Divisão na casa espírita, quantas casas espíritas se destroem por causa do ataque dos espíritos atrasados, depressão, que é o nosso foco hoje, e o suicídio. Então, quantas vezes a obsessão vai estar por trás até do grave problema do suicídio. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, vamos ver cinco casos de obsessão espiritual que se transforma em doenças, um adquire tuberculose por causa da influência espiritual prejudicando o seu sistema imunológico. No livro A Gênese, Kardec vai dizer que, às vezes, ela assume caráteres epidêmicos, como se fosse uma obsessão espiritual pandêmica. Então, de tempos em tempos, a Terra, às vezes, recebe espíritos em processos de obsessão muito graves, sobretudo na época das guerras, a gente percebe isso. E nós temos hoje 340, esse número já subiu para 400, estamos chegando a 500 milhões de depressivos em nosso planeta. A estatística diz que uma em cada duas pessoas vai ter algum tipo de transtorno mental de cada um de nós. Então, ou é você ou é a pessoa do lado. E se você apontou para a pessoa do lado, é muito provável que seja você que vai ter esse problema de transtorno mental, nos ensina o psiquiatra Augusto Cury. Então, ter esse cuidado, estar atento, porque é uma coisa muito comum. Ela é diferente da esquizofrenia, nós já falamos, e também já comentamos essa segunda parte. Quais são as causas, Nazareno, da obsessão? Bom, a lei de causa e efeito e lei de afinidades. Então, nós prejudicamos uma pessoa, nesta vida ou em vidas anteriores, e ela se torna uma nossa vítima e agora quer desforrar-se, torna-se um malgócio. E aí vai nos perseguir. Mas, Nazareno, por que Deus permite? Ora, pessoal, Deus não permite o nosso livre-arbítrio? Permite, eu posso fazer o que eu quiser, Deus não vai impedir o meu livre-arbítrio. Se eu quiser tomar veneno, Ele vai deixar. Do mesmo modo que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita o livre-arbítrio daquelas nossas vítimas do passado. Enquanto elas quiserem nos perturbar, elas vão, pelo menos, tentar. Pode até não conseguir, mas irão tentar nos perturbar. Então, é importante saber disso. Divaldo teve uma obsessão espiritual durante 40 anos. O maior expositor espírita da atualidade, não é? Ele, dos 8 aos 48, via um espírito com uma máscara facial muito dura, não é? Muito sério, falando muitos impropérios. Ele o apelidou de o máscara de ferro, porque ele não sabia o seu nome. E ele vai dizer que aquilo foi bom, porque ele era como se fosse um vigia. Como Divaldo tem média de unidade de vidência, ele via o espírito, e aí mantinha-se sempre no pradão elevado de pensamentos para que ele não o influenciasse. Apesar que ele usava pessoas para atacar Divaldo. E, então, a gente percebe, não é? Mesmo com todo o trabalho social, com todo o conhecimento, 40 anos de obsessão. E como é que resolveu? Um dia é colocada na frente da Mansão do Caminho, uma instituição de caridade lá em Salvador, que Divaldo dirige há muitos anos, há muitas décadas. Uma bebezinha abandonada, um bebezinho negrinha, já sendo devorada pelas formigas. E um dos seus filhos adultos, Divaldo tem mais de 700 filhos, muitos adultos, médicos, inclusive, vão dizer, Divaldo, nós não temos como receber essa criança aqui, nós estamos completamente lotados. E ele vai dizer, não, nós não podemos abandonar uma criança dessa maneira. Aconchega no peito, faz todos os esforços para poder salvar a sua vida, e naquela hora o espírito, o máscara de ferro aparece a ele. E vai dizer, Divaldo, hoje você me venceu. Porque esse bebezinho que você está recebendo, Divaldo, foi minha mãe, numa encarnação passada. Então vejam a caridade que cobre a multidão de pecados, que a gente escuta lá na primeira epístola de Pedro 4, 8. Amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, então essa caridade. Não é por acaso que as pessoas vêm nos procurar, vêm buscar ajuda, não existe acaso na doutrina espírita, meus amigos. Aquela pessoa veio buscar ajuda. Eu, em nossa casa, em Fortaleza, eu desde criança tinha pensamentos suicidas. E tinha tudo, não é? Eu tinha saúde, eu tinha juventude, eu tinha dinheiro, eu tenho os meus pais, ainda estão encarnados, não é? Tinha escola, tinha amigos, tinha até paquera, já nessa época, provavelmente. Não faltava nada, eu tinha até cabelo, pessoal. Mas eu queria porque queria me suicidar. Subia no muro da nossa casa e pensava várias vezes em atirar-me de cabeça. Como já fiz, aliás, em outra vida. Eu já me suicidei atirando-me de cabeça e por isso eu reencarnei. Não é? Trago aqui hidrocirigomielia, uma água dentro da medula, líquido na medula, não provocou nenhum sintoma. Trago o transtorno afetivo bipolar nesta encarnação, não é? E ainda apareceu uma hérnia na cervical. Vejam que não vale a pena esse negócio de estar pulando de cabeça por aí. Mas estou aqui dando palestra. A gente faz um terrorismo também muito grande com a questão do suicídio. Quem tiver interesse, assista a palestra suicídio, verdades e mitos. E no dia que eu estava, de fato, disposto a pular de cabeça, porque eu sentia depressão, não acreditava em Deus, porque Deus não faz nada, como tantas crianças morrendo de fome na Etiópia, tanta corrupção, tantos crimes, tantas guerras, porque Deus não aparece e não faz nada. Eu não entendia, eu não conhecia a doutrina espírita. Me tornei ateu, como fui 12 anos. E um primo que morava de favor em nossa casa, por acaso, não é? Entre aspas. Chega mais cedo aquele dia da escola, me vê em cima do muro e grita, Nazareno! Eu recobro a lucidez e ele salva a minha vida. Eu acho que graças àquela caridade que meus pais lhe fizeram de permitir que ele, que era do interior, estudasse na capital, Fortaleza, morasse em nossa casa, lhes foi permitido ter o filho salvo por ele naquele dia. Eu não estaria aqui se não fosse ele. Então, vejam que não existe a casa. E a gente, então, foi sendo conduzido, eu não sabia que era portador do transtorno bipolar, não sabia o que era, porque tinha dia que eu ficava animado, tinha dia que eu ficava deprimido. Então, quando você tem o transtorno afetivo bipolar, é difícil, às vezes, diagnosticar, não, aquela pessoa não tem depressão, olha como ele é ativo e tal. Mas é importante a gente saber, como a gente viu no encontro passado, a medicação é diferente também e é muito importante a gente tratar para evitar surtos piores, porque ela pode se agravar. Então, depois que eu me tornei espírita, já adulto, frequentando a Federação Espírita do Estado do Ceará, comecei a trabalhar, olha que benção, quando a gente começa, se oferece para o trabalho, vem a ajuda. Estava nem trabalhando ainda, estava lá prestando assessoria jurídica na Federação Espírita do Estado do Ceará. Eu não sabia fazer nada, eu não tinha capacitação, mas já tinha lido os livros de Kardec. E o presidente olhou para mim e disse, Nazareno, você está bem? Eu disse, eu estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão. E mesmo com a medicação, que eu tomo há 17 anos, eu só consigo dormir com remédios. Tem três a quatro dias por mês, seu Monteiro, que mesmo com a medicação, eu não consigo levantar da cama. A vida fica em preto e branco. Uma angústia me invade, uma tristeza, uma moleza, uma fraqueza. Não quero sair, não quero comer, não quero namorar, não quero fazer nada, só quero dormir, queria fugir, queria desaparecer nessa hora. Você já fez o tratamento espiritual? E como é que é o tratamento espiritual? Olha, aqui na Federação do Ceará e em muitas outras, na Federação da Paraíba, aqui na FEDEF, lá do Sudoeste, também tem, não é? Vários estados, tem com vários nomes diferentes, terapia do Evangelho, Evangelho-terapia, educação dos sentimentos, aqui na FEDEF do Sudoeste, é Apoio à Melhoria Espiritual, AME, na FEB, nós temos notícias que estão estudando e implantar no campo experimental também, esse estudo do Evangelho em pequenos grupos, no máximo 15 pessoas em cada grupo. E a gente fazer a reforma íntima, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os psicoterapeutas dizem que a doença sai pela boca, a gente precisa falar, e isso ajuda, como se fosse uma catarse, e ali a gente é ajudado, porque em paralelo, acontece uma reunião mediúnica de desobsessão, privativa, como recomenda a Federação Espírita Brasileira, vamos atender aqueles espíritos, daquele grupinho, quem está lá precisando de mais urgência, vão ser atendidos lá através dos médiuns, dos esclarecedores, na reunião mediúnica de desobsessão. Então é uma maravilha, a gente adora, porque é muito bom, faz amigos, cria vínculos, essa casa infelizmente não oferece, mas oferece o tratamento aqui na Sala Eurípides Bassanufo, naquele salão superior, que vocês vão ter também o passe, como a gente tem também lá, o passe, a água magnetizada, e também a reunião de desobsessão. Só que se você faz o estudo em grupo, você vai fazer a reforma íntima, que é muito mais eficiente, porque Jesus nos fala que não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradista, toda limpa, toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então não adianta fazer só o tratamento com passes, não adianta fazer só a desobsessão, não adianta só frequentar a igreja X, tem que fazer a mudança íntima, a metanoia de arrependei-vos, de João Batista, metanoia é mudança de mente, é mudança de pensamentos, é o vigiai os vossos pensamentos, emoções, sentimentos, a vossa fala, as vossas ações, vigiai e orai, a fim de não cair em desintentação. Então eu comecei a fazer aquele tratamento, foi uma maravilha, adorei participar, inclusive fomos uns dos que ajudamos a implantar aqui na FEDEF, lá do Sudoeste, a Federação Espírita do DF, e, porque é tão maravilhoso, a gente está lá, a gente vê as pessoas melhorando, e ele me disse, Nazareno, eu fui o esclarecedor, o antigo doutrinador, na sua reunião mediúnica de desobsessão. A gente não fala o resultado, mas ele foi inspirado a me dizer, porque ele viu que eu tinha muito conhecimento, que seria útil para mim, talvez, que iremos tornar palestrante mais tarde, essa revelação poderia ser útil a outras pessoas, ele disse, olha, Nazareno, os espíritos disseram que você continue com o tratamento médico, joia, tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, eles são complementares, o espiritual vai tratar do perispírito, o médico vai tratar do corpo, e nós somos uma realidade biopsico-socio-espiritual, temos várias causas, como vimos no encontro anterior, e a gente sabe também, então, que é importante a gente, não é, é, orar antes de dormir, ele disse, meu filho, os espíritos disseram que você não está orando com fé na hora de dormir, e era verdade, dormia em cima do livro, não fazia prece, ou quando fazia, fazia aquela prece já quase dormindo, não faça isso não, antes de dormir, deitou na cama, faça a prece logo, pronto, para não ter perigo de você adormecer sem fazer a prece, faça a prece, e ele disse, olha, durante o sono, você sai do corpo, e uma jovem, de uma outra vida, que você magoou muito, meu filho, ela tem muita mágoa de você, misturado com o amor, porque, vocês sabem, as lesões afetivas, como ensina, emano no livro, vida e sexo, são crimes, são tragédias, que a gente nem imagina, porque elas não são noticiadas, não é? Como nós temos sido irresponsáveis com o sentimento alheio, são as piores obsessões espirituais, são as lesões afetivas, porque a pessoa tem ódio, mas também tem amor, tem aquela ligação, tem atração física, e ele disse, olha, essa jovem leva você, fora do corpo, para regiões eróticas no mundo espiritual, vocês passam a noite, tendo relacionamentos íntimos, e ela vampiriza, ela suga as suas energias, e por isso você fica desenergizado, eu sou um monteiro, que coisa curiosa, porque eu tenho insônia, insônia pode, sublime, pode, não quer dizer que seja, pode ser sintoma de obsessão espiritual durante o sono, só dormia com remédio, eu não me recordava dos meus sonhos, mas quando me recordava, eram só sonhos eróticos, que eu achava estranho, porque eu já havia me tornado espírita, e só sonhos eróticos, e depois a primeira reunião mediúnica de desobsessão, junto com o tratamento espiritual, com os passos, algo magnetizado, estudo do evangelho, como se fosse um culto do evangelho no lar, sendo que dentro da casa espírita, em pequenas salas, eu já passei a dormir que nem uma criança, não precisei mais do remédio para dormir, melhorei tanto, não é? com o tratamento, e eu disse assim, seu Monteiro, e o mais curioso é que a minha depressão é somente de manhã, de tarde normalmente eu estou melhor, e à noite normalmente eu estou bem, o que me agravava mais o sentimento de culpa, porque eu achava que era preguiça, era também preguiça, mas não era só preguiça, era também, não é? essa coisa, faz sentido para vocês essa história? Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente sem energias, então vejam, Alberto Almeida tem uma palestra também, sobre a sexualidade, o alvo principal das obsessões espirituais, assistam também, então tem um mundo que a gente desconhece, inclusive fora do corpo, durante o sono, que a gente precisa trabalhar, então não é me recomendar o trabalho, o mentor disse assim, olha, o remédio desse menino é trabalho, trabalhe que você melhora, e é verdade, eu começo a ficar muito parado, quando as pessoas aposentam, não é? O que acontece? Depressão, a gente precisa estar trabalhando, sobretudo em coisas positivas, então lembrar disso, passei quatro anos, muitíssimo bem, virei trabalhador da federação, depois do grupo espírita Paulo Estevam e tal, e depois vim morar em Brasília, que foi uma bênção para a minha vida, uma cidade linda, segura, organizada, eu não quero voltar para Fortaleza, só quero por causa da saudade dos pais, dos amigos, mas aqui é melhor de morar, e aí, quando eu vim morar para cá, eu comecei a ficar, entrar em reflexão, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, não é? Ou então eu comecei a ficar romântico, porque eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, musicistas do passado, o pessoal era tudo depressivo, só que não tinha a palavra depressão, a palavra recente é a palavra depressão, antigamente se chamava romântico, então vocês aprendem, a partir de hoje vocês não digam mais que tem depressão, digam que estão românticos por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, então hoje eu já sei, já fico de romântico e tal, então vejam, e aí a gente vai aprendendo, e vai lidando com esse desafio evolutivo, porque nós não temos, não é, problemas, dificuldades, nós temos desafios evolutivos, e aqui estava ficando romântico de novo, ele disse, meu Deus, eu tinha feito tratamento espiritual, será que isso não funciona? E aí o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, ele se aproximou, disse, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo, e soberanamente bom, Deus jamais nos dá fardos, que a gente não possa suportar, naquela época em Fortaleza, foram atendidos alguns dos Espíritos, que você prejudicou, mas não eram todos não, e agora que a gente viu, que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora também, e qual o problema? Procure o tratamento espiritual, procure o tratamento médico, e eu fui na psiquiatra, e ela quis me dar um remédio bem franco, não doutor, eu quero mais forte, ela disse, mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutora, porque eu sei que é a caridade, que cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, eu não quero ficar em casa, pensando na morte da bezerra não, eu quero trabalhar, aí eu dou aulas aqui de estudo sistematizado, dou palestra, alguns outros trabalhos pequeninos, ajudo na parte da divulgação, colaboro com a Federação Espírita do DF também, um pouquinho mais colabora, então a gente faz, colocando os nossos talentos para multiplicar, a gente vai encontrando então essa cura, através do trabalho no bem, então pedir para trocar, como a gente viu no encontro passado, pedir para trocar a doença por trabalho no bem, a gente pode e deve fazer isso também, então lembrando que a gente vai ter causas atuais e anteriores das aflições, na questão 459 fala da influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, e os Espíritos superiores dizem que comumente são os Espíritos que nos dirigem, então a gente tem um livre-arbítrio, pode sintonizar na frequência dos Espíritos nobres, nos pensamentos de amor, de esperança, de alegria, de caridade e perdão, ou podemos sintonizar na frequência dos Espíritos atrasados, nossa frequência de desânimo, de discórdia, de mago, de inveja, de ciúmes, não é? De derrotismo, aí a gente vai estar, e eles vão amplificar aquilo que a gente traz, então temos o livre-arbítrio sim, mas como se fosse uma grande teia, como ensina Fritjof Capra, nós estamos interligados mentalmente, então é importante o vigiar e orar, Emmanuel vai dizer também que cada quatro, dos Espíritos que desencarnam aqui na Terra, não vão de imediato para colônias espirituais superiores, ou inferiores não, eles permanecem aqui conosco, porque onde está o teu tesouro, está aí também o teu coração, quantos Espíritos que desencarnaram, e nem sabem que desencarnaram, porque se veem do outro lado da vida, com a roupa, com tudo, com o corpo, eles acham que estão sonhando, ou tendo um pesadelo, conversam com a gente, a gente não responde, então agora você já sabe, se você começar a conversar com as pessoas, e elas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá, eu falei isso aqui no nosso estudo sistematizado, aqui na comunhão, e um senhor levantou o braço triste, Nazarene, pois eu acho que eu já desencarnei, eu disse, mas por quê? Porque lá em casa eu falo, falo, minha mulher não me escuta, meus filhos me obedecem, eu acho que eu já desencarnei, às vezes acontece, ainda encarnado, é só para tornar um pouquinho mais leve a palestra, não é pessoal? Então a gente sabe, que é importante o culto do Evangelho no lar, não é? E no coração, então uma vez por semana é suficiente, 20 minutos, lê um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler algumas questões do Livro dos Espíritos, também no início, faz uma prece, não é? Pede harmonização, pede proteção para a nossa casa, se a nossa família não é espírita, pode ser os Evangelhos tradicionais, sobretudo Mateus, Marcos e Lucas, João, um pouquinho mais complicado, mas também serve, não é? Uma vez por semana, no dia ou hora determinada, porque a espiritualidade amiga, que também tem compromissos, vai agendar conosco, naquele dia, na terça-feira, 10h30 da noite, é o horário que eu e a Fernanda fazemos, a gente está lá, acompanhado pelos bons Espíritos, e eles, a gente lendo em voz alta, aqueles Espíritos que não sabem, nem que desencarnaram, que estão desarmonizados, que não conseguem ler o nosso pensamento ainda, vão escutar a nossa voz, se melhorando vibratoriamente, vão começar a enxergar os bons Espíritos, que se encontram ali, enfermeiros, médicos, auxiliares, mentores, que vão conduzi-los para regiões felizes, no mundo espiritual, então façam, tem um opúsculo e um folheto, vocês encontram facilmente na internet também, da Federação Istra Brasileira, sobre o culto do Evangelho no lar, não é? Então a gente já vai caminhando para o nosso encerramento, faltam apenas cinco minutinhos, lembrar que as tomadas psíquicas, nós já falamos aqui, sobretudo são as imperfeições morais, terapia de regressão a vidas passadas mal conduzida, também pode deixar, não é? conteúdos abertos, e conduzir a obsessão espiritual, uso de drogas, no livro Após a Tempestade, Joana de Angelis diz que o uso de drogas, e o álcool é uma droga, deixa frestas no nosso corpo espiritual, no perispírito, que permitem obsessões muito tenazes, muito difíceis, e por isso também é difícil largar as drogas, condicionamento psicológico, uma auto-obsessão, tem vários tipos de obsessão, eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro, a gente avançar um pouquinho mais, só falar de uma coisa muito importante para todos nós aqui, não é? o tratamento do amor, amar aos vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam, vigilância, então vigilar e orar, leituras, conversações edificantes, eu passo de ir escutando palestras, em casa, bota no carro o CD de MP3, no tablet, no celular, a gente pode estar escutando, valorizar a prece, a reforma íntima, a caridade, o estudo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, no livro dos médios, no capítulo 23, da obsessão dos médios, Kardec recomenda a paciência, a gente ter paciência, quando o espírito percebe, que não nos perturba muito, que a gente está resignado, eles perdem a graça, de nos atormentar, e muitas vezes nos abandonam, aquela obsessão, a prática do bem, é evangelizar o obsessor, com nossas preces, ortações, a desobsessão, deve ser uma reunião privativa, onde os médios, vamos atender os espíritos, que nós prejudicamos em outras vidas, a fluidoterapia, com a água magnetizada, a terapia com passes, o magnetismo, Kardec vai dizer, no livro dos médios, que nos casos de subjugação, aquela obsessão mais grave, que pode ser física, ou moral, a pessoa perder até, a força de vontade, além do espírito, tomar até os centros, de movimento do corpo, é importante a aplicação, de um bom magnetizador, porque a pessoa está com carência, de fluido vital, então, com tratamento com passes, que vocês vão receber agora, vai ajudar também a gente, a combater o problema, da obsessão espiritual, da depressão também, então, já falamos aqui, tem a importância do auto perdão, a psicoterapia, vai ajudar muito, a tirar essas culpas nossas, jejum, eroação, recidivas, eu já falei, do máscara de ferro, eu também já falei, então, vai ficar só um slidezinho, a gente lembrar, não é, lá no livro dos médios, capítulo 23, vocês sabem, qual é a melhor maneira, de afastar os maus espíritos? A oração é útil, mas não é a melhor maneira, vejam, como a gente precisa estudar Kardec, olha o que ele diz, no item 252, do livro dos médios, ressalto, do que fica dito, o ensinamento, de grande alcance, que as imperfeições morais, ou seja, que os nossos defeitos, vejam a importância, da reforma íntima, não é, nosso egoísmo, orgulho, inveja, etc, dão aso, elas permitem a ação, dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio, da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática, do bem, então, quando a gente vai fazer, um trabalho social, quando a gente vem, para essa casa, para trabalhar como voluntário, quando a gente vai visitar, uma pessoa enferma, quando enfim, a gente vai fazer o bem, nós somos acompanhados, pela presença, dos espíritos superiores, e a presença deles, é que é capaz, de afastar os maus espíritos, então, a gente acha, que está fazendo um favor, não, nós somos os maiores, beneficiados, quando a gente pratica, a caridade, e é por isso, que fora da caridade, não há salvação, a gente lembra disso, não é, no livro Agêna, a gente descobre, que a principal causa, das nossas imperfeições morais, é o instinto de conservação, vocês, levam esse dever de casa, levam o dever de casa, e aí no próximo encontro, a gente vai falar, sobre o instinto de conservação, e para a gente encerrar, a gente vai ler, uma outra poesia, quando vocês estiverem aflitos, com obsessão, românticos, não é, e se perguntarem, onde está Deus, vamos lembrar do poeta, eu vou tentar colocar música, se o pessoal da técnica, conseguir aí, vai ajudar, a gente colocar, a música, vai ficar mais bonita a poesia, para a gente encerrar, já pode ser, até a nossa prece, por causa do horário, não é, pode ser, é uma prece muito bonita, o pessoal da, pronto, agora vai dar certo, vamos lá então, onde está Deus, do poeta, seja de pano, José Soares Cardoso, onde está Deus, pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é, responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do criador, consiste, mas o poeta, dirá com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, de luar, claras e belas, que em tudo pulsa, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, precinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas, onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro, do meu próprio coração, Muita paz, meus amigos. Tchau,